Isso Carlos, essa reunião hoje foi tratada sobre a taxa de iluminação pública que foi uma demanda que nós trouxemos ao Ministério Público porque nós tivemos conhecimento que em Garimins existia uma lei que isenta que os moradores dos distritos não pagassem essa taxa de iluminação e aí quando a gente teve conhecimento que estava sendo cobrada essa taxa trouxemos para o Ministério Público essa situação e aí começamos na briga para que esses moradores fossem de fato isentos e que a lei fosse cumprida no município e hoje nós temos uma notícia boa, graças a Deus, que a gente conseguiu que os moradores fossem isentos da taxa mas aí a gente continua na briga e na luta para que os moradores sejam também restituídos conforme a recomendação do Ministério Público Essa restituição, vereadora, essa lei a gente sabe que ela tem já completou mais de 10 anos, ela vai completar 10 anos que está em vigor Essa restituição será desses 10 anos, como é que ela vai acontecer e o que foi que foi firmado aqui no Ministério Público com relação a essa restituição De acordo com a recomendação do Ministério Público será restituído os últimos 5 anos dos moradores que pagaram essas taxas O que foi discutido hoje na reunião junto com o promotor e com o procurador do município é que vai ser firmado, aliás foi firmado um termo de compromisso A prefeitura agora vai sentar com a Neo Energia para solicitar que a Neo Energia mande a relação individualizada dos contribuintes para que possam devolver esses valores E aí vai ser divulgado como será que vai ser feito todo esse trâmite como é que os moradores, como é que os cidadãos que pagaram essas taxas vão requerer esse dinheiro de volta Vereador, uma vez o município tendo essa informação que o cidadão José da Silva, por exemplo, ele tenha recebido mil reais Vai haver um novo compromisso, uma nova reunião com o Ministério Público? Vai haver a judicialização disso ou vai ser um trâmite administrativo para que esse recurso seja devolvido aos cidadãos? De acordo com o que foi repassado na reunião Então, assim que a prefeitura sentar com a Neo Energia que definirem essa situação de individualização dos contribuintes e qual será o valor de fato que os moradores vão receber Provavelmente, acredito que o Ministério Público convoque novamente o procurador para que a gente possa sentar e aí de fato vai ser divulgado quais são os valores que os moradores terão direito a receber onde é que eles vão procurar, quem eles vão procurar para receber esses valores A senhora vai continuar acompanhando esse processo? Sim, com certeza Vamos continuar até o fim Só vamos parar quando de fato os moradores já tiverem recebido os valores devidos A gente pode considerar que só o fato dessa cobrança ter sido paralisada é uma vitória do seu mandato? Sim, com certeza podemos sim considerar que é uma grande vitória quem acompanha o nosso trabalho sabe da nossa luta é diária é uma questão que tinha pessoas que não tinham nem esperança que fosse isento a taxa e hoje, graças a Deus, ela já tem a isenção dessa taxa e agora fica somente esperando para ser restituído E aí Obrigado.